Música Não há satisfação nem brinqueza terrenal Sinto negação, Senhor Essa vida só é um sonho penal Quando andamos em seu amor Trinta peças de prata Quero por Jesus Trinta peças de prata Por quem era a luz Eu também tenho culpa Deixo a morte cruel Sempre rodo, ó Deus me perdoe Por ser tão infiel Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Espírito de Deus Aleluia Uma cruz pesada Uma cruz pesada Levou o meu Redentor Pra salvar o homem vir Quando eu desprezava O incomparável amor Sua cruz assim Trinta peças de prata 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 Trinta peças de prata